Olá, ti lindos e ti lindas! Aonde eu estou? Aonde eu estou? Não precisa nem falar, né? Vocês já estão mais que espertos para conhecer o local. Então, hoje a missão nossa é o seguinte. Nós vamos tirar uns peixes daqui do açude e colocar em outro lago, mais precisamente, num lago de um amigo nosso, né amor? Porque a gente está com muita carpa aqui e a gente precisa, né? A desenvoltura, o desenvolvimento dos peixes entrapalha um pouco. E, coincidentemente, muita estilabe de zovaro aqui também. Então, a gente vai levar um pouco dos peixes para outro local e vocês vão acompanhar com a gente. Olha só que coisa linda ali, ó. Olha! Para aí que vocês vão ver direitinho. Acho que dá para vocês verem aí. Estou aqui com o Zé do Mato, meu sogro e o maridão aí, ó. O Bré Milson. Vamos tirar umas carpas daqui. Lá é rio ou é lago, Zé? É lago também. É lago? É lago. É tanque também. É tanque. E aproveitando também, a gente vai dar uma pescadinha lá, né? Para a gente ver qual o tipo de peixe que tem lá e vocês vão acompanhar com a gente. Vem que vem para mais um vídeo. Olha aí, pessoal. As imagens, não deixem eu mentir, ó. Olha aí. Olha que monte de tilapinha. Vocês já acompanharam que as tilapias daqui estão bem maiores. Olha só. Desovaram. Acontece. a gente, né? As pessoas que compram... Não, não. Falta assim tudo. Falta assim pequenininho. Falta tudo. Tilapia ele não quer não, né? Como vocês acompanharam aí, a gente trouxe várias tilapias, né? Para desenvolver. É chamado de outro nome. Estilapias macho. Mais conhecida. Mas acontece delas desovarem. Como aconteceu aqui do nosso lago. Como que desovou? Então fica uma super lotação. A gente vai levar umas carpas. Não vai levar tilapia, amor? Que lá já tem tilapia. Tem tilapia. Como que desovou, ó. Olha só. As imagens não deixam a gente mentir, né, pessoal? E tá bonito, hein? Coisa de Deus, né? O cara solta tudo. A tilapia. Desovou aqui? Desovou. Desovou, mãe. Essa aí é a minha sogra. Angela. Coisa linda, hein? Gostei do azul. Não dá pra dentro. Aí. Mas como que desovou? Cadê Belinho? O pessoal gostou de Belinho. Cadê Belinho? Cadê a Carpinha? Belinho é o Tupã. Cinco? É. A gente vai tirar, no caso, pessoal, que a gente também tem muita, muita, muita carpa íngreme. Tem íngreme e tem daquela carpa capim. Então a gente vai tirar um pouco aqui. Como no lago dele não tem esse tipo de peixe, a gente vai levar pra lá. Só vai com a gente? Pode não. Aqui, ó. O transporte vai ser através dessa caixa d'água que nós temos. Isso aqui é o peixinho? É o cartão, hein? Todas são cartas. É engraçado. É pretinho. É. Elas são muito lindas, gente. Elas são muito lindas. Eu sou apaixonada. Eu queria ter elas no aquário. Olha. E ela, elas têm umas colorações diferentes, uma da outra. Tem uma que é clarinha. Nós trouxemos essas carpas lá de pret. Pret e fiche. E nós trouxemos bem milhinho mesmo. Trouxemos em... Não foi nem alevino. Foi em larvas, praticamente. É porque tá muito... Tem muito aí. Então, pessoal, a gente vai colocar aqui, vai colocar a bombinha pra dar oxigênio. Que é um peixe bem frágil. Tem que ter todo cuidado é pouco. Aí, a gente vai fazer esse transporte. E no decorrer, a gente vai mostrando aí pra vocês, tá bom? Agora, pessoal, vamos soltar os bichinhos ali. Vou abrir. Olha lá, as lindas. Pela outra casa. Bora lá. Opa. Opa. Os marimbondos, hein? Uhum. Ui. Aqui é bonitinha. Vai pra nova casa. Aqui, ó. Onde ela vai ficar, pessoal. Lugar top. É dentro de uma propriedade particular. Aí, vocês podem me falar assim, mas por que vocês não soltam esses peixes em rios? Mas isso aqui é... Em grande lagos. Mas a gente não pode fazer isso. Porque pode causar desequilíbrio ambiental. Isso aqui é carpa. E é carpa também. Ela precisa de ração. É um peixinho mais milindroso. Pra pescar, tem que ter minhoca. A gente vai procurar um lugarzinho que tem a minhoca. Gente, esse local aqui que nós estamos hoje, eu vim aqui tem muitos anos atrás. Na época eu namorava, amor. Nós estamos casados há 24 anos. Vai pra 24, né? Então, tem muita recordação boa daqui. Vamos ver se tem a minhoquinha ali. Vamos ver se tem a minhoca aqui. 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 Peguei! Aí, que filada bonita. Oh, já entrou a bruta, hein, pessoal. Que peixe aí. Oh, a bruta. O tamanho da bruta. Filhotinho. Vou ter açói e pegar uma bruta aí vocês Pra não dar viagem perdida, pessoal Se você é um peixinho pra cá Dá uma pescadinha, nada mal, né? Bora Entra a brutona Vamos ver que tipo de peixe tem aqui, né? Pegou Essa é pequena também Opa O tamanho mudou, pessoal Já ficou mais bonitinho Olha pra vida O intuito aqui é só capturar Mostrar pra vocês e soltar Olha pra vida Minhoquinho, pessoal Tirado daqui mesmo Colocar aqui Porque tem bastante peixinho pequeno Tá beliscando toda hora Olha lá Zé não pegou nem o peixe Aí desistiu Já bota aqui perto de mim, homem Que você vai pegar Não, eu vou pegar Não, eu vou pegar Aham, aham Ó, Zé, hoje tá tímido, pessoal Tá tímido Olha aqui o aparelho Puxa, homem Aê Não é só um 5,0kg, não Só um 0, hein, Zé Não é só um 5,0kg, não Aí, ó É Viu, ó Brinca com ele Brinca Ah, é muito gostoso, gente Ela vai pra vida também Vai Opa As trepas, gente Ela é Tem um Fechechinho Aí Não deu viagem pedida Não deu viagem pedida Pessoal, acabou a Piracema Demora a gente vai ter pescaria aí nos rios da nossa cidade Lagoa Até trabalhar umas iscasinhas artificiais Tem uma isca que amor ganhou Eu vou botar ela em prática Usar bichinho pra ver se pega uns bruxos Vou ver Eu vou atrás de Tucunaré É, coisa linda Achei que vi um bruxo Bora, vocês vão acompanhar comigo Vocês querem ver a boinha? Então é que vocês vão ver a boinha Na puxada da boinha Puxada da boinha Vocês sentirem a emoção daí Opa Olha lá Aí pessoal Só tá crescendo de tamanho aí Opa Vou tirar aqui Rapaz, que bichinha bruta Brutinho pessoal Tirar com cuidado e carinho Tilapia A gente tem que tomar cuidado com isso aqui Espeta bonito Por que que eu não tô conseguindo tirar? Ó Tadinha Fez ó Caquinha na minha mão Fez o frito Vai lá pra venda Corta Vamos pra próxima Ah, escapuliu Apagou Bota o dedinho na tela Dá um clique Soltou Vou filmar esse cavalo aqui Moda, falta não que você tirar um bruto aí Olha meu professor Surum bruto aí Foi peguei Ai pessoal Mais uma Pessoal Eu vou me despedindo de vocês por aqui mesmo Porque Como vocês sabem Nós viemos com o meu sogro E ele tem outros afazeres E a gente também Então Vou despedindo de vocês com essa lindona aqui Até o próximo vídeo O canal não é meu É nosso Tchau, tchau Um grande beijo